Nossa próxima história nos leva a um antigo hospital abandonado, onde um fantasma assombra os corredores sombrios. As testemunhas descrevem encontros assustadores e arrepiantes que desafiam a lógica. E assim concluímos nossa segunda história de terror real. O que você faria se se deparasse com um fantasma em um lugar tão macabro? Deixe seu comentário e compartilhe suas próprias experiências de terror. Legenda por Sônia Ruberti